Olá, 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 olá Vamos até a turça, olá Ah, o café é forte. Excusez-moi. Eu estou com o café muito forte. Desculpe. Um pouco de sucre. Ah, onde eu a minha sucre? Como você está? Eu tenho um mensagem. Obrigado. Obrigado por seu coração. Eu tenho um mensagem para vocês. Eu tenho um mensagem. Eu tenho um mensagem para você. Ah, eu tenho um mensagem para você. Olha, é bom. Me impacte, bom dia, bom dia a todos. Info emigração. Depois, eu vou passar a um mensagem. Eu tenho um mensagem para você. Eu tenho um mensagem para você. Hoje, porque, bom, primeiro, ele é cura. Quando eu vi, ele era cura. E depois, bom, quando eu pari com ela, ela é uma grande sã, ela é uma fila em Angleterre. Bom, o problema que ela me explica, eu vi que nós que estamos em Occidente, nós vivemos isso muito. Então, eu falei, bom, eu vou falar com esse lindê. Como você vai? Oh, lá, 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 lá. Oh, meu Deus. Step Yan, até que eu li. Ah, meus? Step Yan, como vai? Como vai? Asi porque por les quarenta cinco ectoas. Ah, meus, como vai-te? Ih, eu vou fazer o diazinho, em diga. Essa é a ali dais a perla e e, a causado 45 minutos. Ah! Ele disse que você tinha divorciado, então eu também você me divorciou e ela começou a rir. Ele disse que não, não é porque eu estava fãchida, mas tudo bem. Em tudo caso, eu estava contente. Ela me deu a ouvido de Owen, tudo e tudo, tudo, tudo. Certo, tudo bem. Mais impacte, como você vai? Bom dia, eu vou bem, bom lundi. Eu vou profitar de esse lundi para falar porque isso faz uma semana, dia por dia, eu sou venu sur os réseaux sociais. E em uma semana, eu acho que na semana eu fiz uma vídeo sobre a questão do processo de imigração em que nós somos. Sim, isso é a feito um contrato de trabalho em que nós somos. Eu vou te expliquei como isso funcionou. Porque naquem contrato, eu venho ao vivo do sujeito. Eu não digo que isso é uma questão de compartilhar, compartilhar. Se você quer compartilhar, você quer compartilhar. Eu estou realmente em conta do sujeito. Então, quando eu eu expliquei o problema, eu vou te disse como isso funciona. Eu disse que os 45, os 15 contrato que passaram passaram, eram os fãs para nós. Como eu disse, é verdade, eu estava malade de mim mesmo. Mas há também o stress, porque na vida, isso é como eu vei, como eu vei 2 ou 3 anos, eu rêvava de ter um sac Ferragamo. Ferragamo é uma grande marca. Eu sempre queria ver isso. Então, o dia que eu eu sou partilha a New York. Quando eu sou arrivada em um grande, em um mime mesmo, você que está nos estados, você conhece mime mesmo, quando eu chegava, eu vi um gros sac Ferragamo, eu confiamento, eu vou te chamar. E, quando eu vei o brilho, eu reculhei. Portanto, eu amo o sac. Então, eu sempre, em uma vida, você quer ver, você quer ver? Você quer ver, eu vou ter que j'attende 50 anos de tempo para acheter esse sac, porque o saco era bom, mas o preço era muito elevado para minha bosta. É assim o processo de migração, é assim o processo de migração. Quando você vem e depois você diz o preço, mesmo que você prende um bateu para partir em Europa, isso custa de l'argent. Eu fiz um jogo para o meu filho, ele me disse, que eu pague 2 milhões para ir na france. Ele disse, o que? Para abrir um bateu para ir para ir na france? Ele disse, o que? 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 Ele disse, ou ele pensa em Ibi lá ? Bem, eu estou tocando de nua. Então, onde pague o que para ir na Europa? Compeza, onde diz que, como é que, como é que? Como é que, como é que, como é que, ele disse, o que, como é que? Tu vens com a tua família? Bem, o montão que você te dá, mas se dá não, bem, a lógico, você diz que tu dizes, ok, bem, eu não comprenação. Ah, sim, é meu mensagem claro esse dia. Você que está no contrato, você que está no contrato, no contrato, é um inferno. Você não tem o alimento. Ah, sim, eu não vou. Você não tem o alimento de voz hoje. Eu vou dizer isso direto para que os que vão entender meu mensagem, vão entender. Nós, nós estamos em América. Nós, nós estamos no ganho de tempo. Porque nós, não podemos entender. Eu falo porque, aqui, eu tive uma reunião com meu colaborador. É o mesmo problema que ele vive. A tal ponto que ele é obrigado de me demander mas, madame, eu m'appelle madame, é o senhor muito respeito. Madame, os que tu me amènes lá, eles sabem que quando eles vêm para mim, é para fazer o pagamento? É para que eu lhe doua no contato de a dame que é a Abidjan para fazer o pagamento? Est-ce que eles sabem? Eu digo, bem, é claro. Eu prendo o tempo. Eu explico. Eu fiz mesmo com os dias no week-end. Eu fiz até 6h do dia. Depois disso, depois do trabalho, a maison, é nada que isso. Eu vou explico. Eu vou te dar todas as informações. Mas quando você vai dentro da sua filha lá embaixo, você vai dar o dinheiro lá embaixo, porque você vai dar as classificações? É a mesma coisa. Mas aqui, é só que o bureau de l'avocat, porque você me perguntou a essa questão. O bureau de l'avocat é a Montréal. Eu vou te dizer que esse avocat, ele faz parte do direito penal quebecois. Olha, o baron do Quebec, é lá, ele inscrito. Então, é um avocat. Os avocat não podem fazer a promotion de contrato de trabalho. Eles não têm o direito de fazer a promotion de contrato de trabalho. Então, é por isso que o emprego é civil. Então, não se acreditam para vir ver o visite do avocat no social. Meu colaborador com o qual eu trabalho é um afiliado no Quebec. Então, os afiliados de lhe da imigração, é a sua 2ª business. Então, eu vou te explico tudo isso. Eu vou te dar o coo. Eu vou te dar o coo para mesmo os freres governos. A video sobre os freres governos é ainda na página. Eu vou te dar o link. Eu vou te dar o link. Eu vou te dar o link. Ela é em cima. Você deixe a video lá embaixo. Você deixe a video. Não é. Eu vou te dar o link. Eu vou te dar o link. Eu vou te dar o link. Para os freres governos é só na página. Eu vou te dar o link. Não é. É importante que você dêse. Porque na essa video sobre os freres governos tem link, os freres da biomaquinais são os freres digitales. Para a fim, tem o bilan médical. Tudo isso, eu vou te dar o link. E RAIS. Eu vou te dar o link. Tudo isso, eu vou te dar o link. Mas quando eu te dar o link. o primeiro montão, quando eu te dou o primeiro montão, que eu te digo, isso é sem os prédios governamentais, mas você já sabe se você tem dinheiro, você compreende? Você sabe isso? Você conhece a búsqueda, você conhece a economia, então quando você vem insista para fazer informações suplementares, é porque você é interessado, ou que sim, sim, se alguém não tem a salido, se que quando eu vou te dar, quando eu vou te dar, ah, quando eu vou te dar, suas, eles são anoráveis, o avocat, e aí eu chegar agora te dizer, o que faz ele regar os prédios governamentais, se você não tem o dinheiro, s'il te lhe péssente, não abstenem-se de regar me perguntar, me consultar, se você me kantar sexualmente, você sabe que o dinheiro que eu pedi para os prédios honrares, do avocat, você sabe isso! E aí eu te responder, eu te dar todas as resposta que você quer, Quando você está entendendo, você não está fechando as perguntas. Eu estou fechando as perguntas. Mas agora eu tenho um problema. Quando eu tenho um problema, eu tenho um tempo. Ok, o tempo é precioso, meu tempo. O tempo é precioso. Nós, nós estamos em América. No Canadá, nós vivemos como os Estados Unidos. É o tempo que é importante. Os afirmos, você não está dizendo que não está interessado. Eu vou te dar um exemplo de Peragamo. Eu queria, mas quando eu fui partida, eu não fui lá. Eu disse, ok, na minha cabeça, isso vai ser a próxima vez. Então, na vida, é como isso. Qualquer coisa que você não tem, você não está insistindo? Porquê você perde o tempo de quem está fazendo? A tal ponto que o colaborador disse, ele disse, Ei, meu senhor, tranquilo, mas eu vi que ele estava um... Ele não podia mais. E eu, eu, eu já me envoiai pessoas que me perguntam como se eu fosse um voleiro ou um commissaria. Des interrogatórios, mas, é do que? É do que? Eu quero compreender. Eu compreend que nós você está naquem lá, mas eu disse na minha vida, nós somos três cidadãos canadenses. Nós somos três cidadãos canadenses nesse dossiê. E você me perguntou, você não trabalha mais 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 não trabalha. Mas isso é um projeto que alguém me rejoua. Mestre Maggi não tem um contrato. Mas se alguém me rejoua para fazer a promoção de seu contrato, mas eu faço a promoção de seu contrato. Então, não é o senhor Maggi que me envoiai no redes sociais. Mestre Maggi não tem um contrato, mas ele faz sempre os dossiês dos estudantes. Eu sou honnente em tudo o que eu faço. Então, eu não compreendu. Você insistiu, então que você não tem o moyens. Eu disse que você me disse que para pegar os pirogues e bateus, você vai pagar 2 milhões lá-bas. Isso é o que eu disse. Então, eu não compreendu. É claro que ele tem um dinheiro que se engajou num processo de imigração. Ele há 12 anos, eu emigrei com um filho, mas eu não pagarei menos de 3 milhões. Ah, sim, sim, sim. Eu não pagarei menos de 3 milhões. Eu pagarei menos de 3 milhões. Eu pagarei menos de 3 milhões. Então, é a mesma coisa. Você compreendu. E outros vão me perguntar, não, é assim, é assim, é assim. Eu souberto que você me poseu todas as perguntas. Mas lá onde eu tenho um problema, é quando você me poseu todas as perguntas. Eu acabo de responder. Tudo e tudo. É como... Eu respondo. Você me diz que... D'accord. Eu sou prate para o pagamento. Porque onde você pagou? A dama Abigan, ela não é que nossa representante financeira. Tudo se passa em Montréal, aqui. É assim que isso se passa. Não há algo que se passa, Abigan. A preuva. O mensagem que você me envolveu? Sim. Malureusement, são os dos de Abigan aos quais eu respondi primeiro. Eu respondo a todos os que são Abigan. Depois, Abigan, eu respondo ao mensagem dos que estão no Canadá e os Estados. E depois, eu me envio em Suíça. Os 3, 3, 6, você está lá. O que é o que é o le? O que é o le? O que é o le? De par mon experiência. Se eu não me envio em 3, 3, 6. O que é o que é? É verdade. É quando eu vou terminar. Os que estão no Canadá e os Estados. Porque é meu potencial clientele. Ah, sim, sim. É quando eu estou a ver como você está comportando. É mesmo que as 3, 3, 6. Então, a 3, 3, 6. Eu vos meto a la queira. É quando eu vou terminar as outras. Então, agora eu vou ver que há mais uma situação que eu vou deixar. E depois, eu vou te responder. É verdadeira que é a realidade. Eu sei que não é todo mundo que é assim. Mas, ao mesmo tempo, é todo mundo deve tirar as leções de sua experiência. Então, se você não está interessado, quando eu vou responder esse dia, porque eu tenho ainda muitos mensagens, eu vou responder esse dia, s'il vous plair, passei sua rua como um taxi que é já pleina, é melhor, passei sua rua como um taxi que é já pleina. Eu não estou aqui para perder o tempo, eu estou lá, o que eu estou aqui, é o trabalho, o que eu, 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 eu. Quando eu estou lá, eu expliquei as coisas, eu expliquei, hein, eu, eu, oppherei não, pesei, eu por vente, eu. Correupei, ó, foi, ocuí, eu? Não sei, eu ou, que eu estou aqui para lidar suas? Eu dico de falar, ouin, ouina, certo? Eu tiro isso aqui. A primeira vez, você me conhece, m sabe que eu sou tropeu. Eu, estava aqui, é a verdade. Ent foundation, eu não te diss端ar este dia, então é mais tarde eu trabalhar seremこちら dei. Então tenha perguntado melhor, eu digo todos há problemas, está planealmente bAY. tenia a dizer, porque não é normal que você me diz, dê-me o contato do colaborador. Quando eu te dê-me o contato do colaborador, é para te dar o contato do contato do contato do contato que você paya. Você parta, você lhe pergunta, você lhe pergunta, o que você lhe disse, o que você já disse, o testo de francês, o TCF, você já lhe disse, é correto. Você já disse, o testo de TCF, não vai reforrer o dossiê, porque você já tinha um TCF. TCF, é o testo de francês, ouviu o ICF, como se reparar. Seria, os digitais, o TCF, o que nós temos de pergunta, o TRUX é o T. E. 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 Então, não sei porque a questão da TCF, que ele vai pensar. Eu preciso também, se você, tira, mesmo que você tem de milho, para 30 milhões, se você tem que eu dou, você não se deve, você não tem um pacunho valente, pelo momento, seja nãoimo, porque nós, não se devemos dizer, apenas alguém queira fazer o fato, Cependant, se você tem o passeport que é valido e que os membros de sua família não são validos, não é prêm, é correto, é fine, você pode aceitar e depois o passeport dos membros de sua família vão seguir, é como isso funciona. Eu falei com uma mulher e terminou de falar com ela tudo e tudo, ela me disse que o passeport de sua família não é prêm. Olha como você, você mesmo, você arrête as coisas, como você está em sua vida, você deseja viajar e seu passeport é périmido e seu passeport é lá, você? Ela me disse que o passeportou, ela me disse que o passeportou, ela me disse que o passeportou vai se périmido em 1 mês. Eu disse, ah, eu vou lhe demandé à l'avocat, ao representante de l'avocat, se eu posso pegar o passeport, como é em 1 mês, como é disse que alguém vai fazer o passeporto, e aí vai virar. Eu não tenho mais lhe a resposta. Então, isso é a verdade. S'il vous plato, se você, quando eu falo ao conté de hoje, eu vos parles, 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 sem os frais governos, se você não me diz, l'impacteuse, isso vai ser a próxima vez. L'impacteuse, oui, porque não é todo mundo que tem o moyens. Eu respeito esse aspect, mas o que eu não quero, você sabe que você não tem o dinheiro, e você perdeu meu tempo. Ah, não, 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 meu tempo é precioso. Eu não quero que alguém me mette em uma situação. Nós vivemos com isso nos 15 contratos. Mesmo em 11, quando essa guerra começou, se você tem o dinheiro, você diz, ok, só que você pode me fazer perguntas para ter confiança. Tem alguém que está no Cameroun que me diz, não, minha sœur disse que não tem o sucesso. Eu disse que não tem o sucesso. Eu disse que não tem o sucesso. Eu disse que não tem o sucesso. Elas estão aqui, elas estão atentadas. E, assim, vocês estão atentadas. Porque vocês vão me topar com seus pais, então vocês não têm o dinheiro. Quando eu falo, eu falo do governo. Eu falo do sucesso. Eu disse que não tem o sucesso. Mas talvez ela tenha pensado que ela a dinheiro. Mas é porque ela não tem nada. Mas é assim, ela tem algo que ela tem que ela tenha dit que... Ela não tem que ela se diz que ela está dizendo. É faux. Quando ela não falo, ela não se diz que ela não tem nada. Ela não tem que ela não tem que a outra. Ela não tem que a outro. É esse que a verdade. Então, abstinente-se de fazer isso. Deixar esses casos e de comentar a seus pais. Diga aos pais. Diga aos pais, eu falo. Certo. Ou seja, para o momento, eu vou acháter minha casa. Eu tenho um projeto de novo. Então, você tem que ir para ela. Então, você tem que ir para o seu próximo. Então, não. Você sabe que minha reputação, eu não esperava isso. Obrigado. Além de esse aspect, se eu tenho um pouco de truque, eu vou encore revenir em dentro. Obrigado por a pessoa que me envolveu as oitois. Como eu disse, eu recebo um mensagem, todos os dias, eu recebo uma tona de mensagem. Eu te falei, eu tenho um problema, mas também eu te olho no mensagem que eu posso ler na semana. E depois eu le leio. Ele era realmente forte, é por isso que eu lhe disse. Bom dia, eu te lhe disse, eu te lhe disse porque eu vivi um sentimento de cheque. Depois de 13 anos de vida em Angleterre, tudo o que eu entrepris com minha família no país é um cheque total. Lhe disse, quando eu te olho, quando eu te entendo falar, eu tenho l'impression que tudo aconteceu para você. Eu acredito que você é com você no Canadá, eu espero que você me lirá, eu souffro de isso. Mas amigas, partagez o lirá. Quando eu lhe disse o mensagem, ela me tocou, ela me tocou, ela me tocou, ela me tocou, porque ela disse que tudo vai bem, tudo vai bem, tudo vai bem. É verdade, eu sou com minha sœur no Canadá, eu sou com minha sœur no Canadá, eu sou com ela. Mas com minha sœur, eu sou com ela, isso foi uma sofrência como isso. É isso que eu lhe disse que eu lhe disse, porque eu disse que vim alguém, vim alguém, vim alguém, vim alguém. Quando você está no Occidente, não é um jogo. Você pode tentar por vários motivos. Eu cheguei em contato com ela, ela me explicou, ela envolveu de dinheiro para seus frères lá. Isso significa tudo que ela entrou, mesmo tudo que ela estava tentando, não funcionou, tudo vai. Tudo isso, então ela vive nesse sentimento de chão. Eu disse, eu entendi, não é fácil, mas eu também, eu sou, eu tenho muito, para o momento, para que eu sou eu cheguei. Eu estou tentando, eu estou tentando. Eu estou tentando, eu não funcionou, então, isso pode vir. Mas o problema é que, como ela disse, lá-bas, eles não fazem tantos esforços. Eu disse que tu as levado o problema. Tem parentes que nós temos no país lá-bas. Como dizem-se, é um problema. Eles vão se grater lá por eles mesmos. É um problema. E quando você confronta esse tipo de irmãos, de irmãos lá-bas, que estão lá, que estão lá, que estão lá, que estão lá como assim. Oh! Eu tenho meu irmão que vive no Canadá. Eu tenho meu irmão que está nos Etats. Eu tenho meu irmão que está em Angleterre. Eles não fazem nenhum esforço. É você que vai te subir. Se você é um irmão, ou seja, você vai te dar uma chance. E depois, você está em Angleterre. E depois, você está em Angleterre. E depois, na sua família, há esse tipo de pessoas lá. A souffrência vai ser sobre você. Você vai sofrir lá-bas. É o mesmo problema. Quando ela me explicou. Ela fez uma grande sozinha. Ela tentou até até a 50 anos. Ela é até mesmo tombou ao bordeiro. Ela me disse que não, grande sozinha, não pode pleurar. Ela disse que você pode imaginar. Ela é que eu fiz dentro. Eu fiz muito, pelo menos meu foi e mesmo. Eu 해야 meu irmão. Eu tenho que fazer um irmão. Eu mesmo tenho que meus irmãos ou irmãs irse para então. Eu me disse que sou eu é o mesmo. Eu disse que sim, que foi tão importante. Eu disse que sim. Quando eu era só aqui, foi muito difícil para mim moralmente, porque quando a sônia, o dia que você está mal prisa, você pode ir para a sônia, o dia que você está malade, o dia que você está malade, o dia que minha sônia estava em seu curso à universidade e tudo e tudo, mas ela trouva um pequeno tempo para vir me ver à l'hôpital. Ela disse que, oh, ele não vai entrar lá-bas, ele foi o meu conjoint só, eles fizeram uma forma descendo de coisas, eles me fizeram marcha, minha sônia me fez um café, você pode imaginar como sua gratificação, quando você está com a sônia, então quando a sônia pleurou, eu falei, eu falei, eu não falei, mas você não pode fazer, mas você tem tentou, ela disse, eu disse, eu fiz três vezes, eu enviado o dinheiro para projet, eu disse, se esse projeto, se fez um projeto, se faz um projeto, talvez ela não falasse para alguma coisa, ela não falasse em sua sônia, você viu, 1º 1º dezembro, 1º 31º, quando eu fiz uma video, eu disse, eu não fui lá para as coisas de mercado, mas a sua irmã, ela me rejeita, ela me guia, 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 era para você, eu menti. O que eu tenho com o dinheiro que eu tenho, eu vou fazer como é isso, eu vou fazer isso, eu vou fazer isso, eu vou vender. Cada dia, eu me disse, eu vou vender. Eu envoiei o dinheiro, só para não dar dinheiro. Eu estava lá ainda, eu disse, ah, eu vou tentar ver, eu vou pagar pelo menos de fripéries. Uma dama me fazia um cabelo de magasins de luxo para crianças, quando ela feia, eu vi isso na internet, eu estou aqui, ela me deu as coisas lá à vil prix. Eu disse, ah, você sabe que eu trai as crianças, então, quando os pais me falam, os bons bons habits de tê, eles não portam aqui, lá, como é de saison, eles me deu as coisas, meus amigos, eu fiz um bagagem, eu fiz um bagagem, eu fiz um avaluação, de cerca de 2,5 milhões, sem compter o transport, mas sim para vocês que me enviarem as étoiles, sem compter o transport, eu vou explicar, eu vou te dizer, eu vou te dizer, eu vou te dizer que minha vida era uma hora dormada, tudo era para mim, eu fiz um bagagem, eu fiz um bagagem, eu fiz um bagagem, aker já fiz um bagagem que eu tenho fui, quando nos bagagens que eu tenho feito. É, porque se… se eu tenho um bagagem que eu fui fazer ger richtas, eu fiz um bagagem que eu sóia, quem me deu um pre turismo? Até que finalmente, eu vou virar uma amiga minha filha, eu vou te dar ao menos 50 mil a minha mãe, você vai dar 50 mil a minha filha, ao menos eu vou te saber que eu vou te dar um bagagem de 1 milion, mas isso vai dar 100 mil só. Minhas amigas, eu não disse. Porque eu tinha uma relação familiar. Você me vê assim, eu não vou ter problemas com a minha família. Eu não falo, mas ela me coitou, mas ela me coitou, ela me coitou e eu disse e eu disse, e eu falo. Minhas amigas, eu não falo, eu não pedi uma explicação. Tudo o que eu disse à minha mãe, eu disse que minha mãe, meu bagagem, eu enviá-la assim, eu disse que meu cabrinho, eu disse que eu disse aqui, todos os dias, eu ia fazer o ramassagem, tudo isso. Não me disse alguma coisa. Mas é o tanto que... Eu não estava contente de minha filha, eu não estava contente dela. Mas até a fim, eu disse isso. Você aprendeu isso ao primeiro degré, sem enviar problemas na família. Então, eu disse. Eu não disse. Mas não me disse. Mas não me disse. Eu disse que você e eu, projet de commerce, não, 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 eu não, 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 eu não sou uma idiota. Eu fiz uma vez, é suficiente. Então, você entende. Tem gente como isso. Agora, quando você está com uma outra, você não está com uma família, você está com uma outra. Porque o problema é que quando você está aqui, você está aqui, você está com uma sentida de pobreza. Ele não temendo, você está methods. Nós temos quem tem, tem que... Se você está permitindo, tem bur Cristina. é to o vesti, tem maluco, é você, sempre do Marcius l chocolate. que ela estava fãchada com ela. Quando ela disse que ela estava malada, ela estava quittando. Se seus enfants são malades, ela estava quittando. Se seu marido, ela estava quittando. Se seu marido é malade, est-ce que o marido de meu marido? Ela estava malade. Ela estava sempre quittando. Então, essa sua sofrência. É por isso que quando nós estamos lá em Occidente, nós se batmos. Quando você tirou ao menos um aqui, ela estava te reunindo. É bom? Sim. Porque se a pessoa te reunindo, ela pode te ajudar no projeto. Sim, é verdade. Outros professores, quando eles enviam, eles enviam. Quando eles enviam, eles vão fazer a vida de l'Occidente. Eles não vão tentar tentar ajudar. Mas tudo isso, nós trabalhamos. Você vê, havia uma soa também que me reuniu em Angleterre, se me lembrar bem. Eu tento de arranger. Hoje em dia, ela me disse que realmente é bom, agora ela me ajuda com os outros no país. Não é fácil. Outros professores, como dizemos em Betelawakamu Kwanegi, Kwanegi, eu quero te ajudar, mas ajuda um pouco. É verdade, eu quero te ajudar. Eu quero te ajudar, mas ajuda um pouco. Mas não, eu vou te dar um exemplo. Na quinta-feira, há uma, até hoje, que pleina realmente. Ela é ao Zeta. Ela é ao New Jersey. Son frere é fotografe, em uma empresa de três anos, em Macquarie. Para que ele vá dizer a seu patron. Porque na quinta-feira, não tem a questão de... Como se chama? Não tem a questão de CNPS. Não tem a questão de isso. Isso significa que se você tem o BAC, que você faz mesmo um pequeno trabalho para alguém, que você tem 46 anos ou menos, esse alguém, ele é capaz de te redigir uma letra para dizer que você trabalha, essa pessoa trabalha, você faz uma atestação de trabalho. Isso é o que a gente demanda em seu contrato. Então, seu frere, para ver seu patron, para dizer que eu quero uma atestação de trabalho... Não, eu não. Eu não. Eu digo, minha querida, você vai pleurar em meus olhos, mas eu não posso... Não, eu não posso pegar o papel até que você não tem a atestação. Ele precisa que o dossiê seja completo, em começando. Isso é a dizer, o diploma, a atestação de trabalho. Ele precisa que você tenha os dois. Primeiro, o passeporto valido, antes mesmo de pegar o agente, antes mesmo de pegar o primeiro montante d'apport. O frere disse à sua soã, Sim, mas eu não sei o que ele disse para que ele vá me dar o papel. Você pode imaginar isso. Ele disse, mas você trabalha com alguém de três anos, você não sabe como ele disse para que ele te dê menos papel, para dizer que você precisa de isso para fazer... Mas ele disse, mas ele disse que ele vai ao Canadá, ele disse que ele vai ao Canadá, mas ele disse que ele vai ao Canadá, mas ele disse que você está no Canadá, todo o sul? Você pode encontrar um argumento anibí, onde ele só deve falar. Então, isso é o que fez que, no 15 contrato passando, a dame não puderá entrar seu frere. Porque, até hoje, eu lhe disse, mas ele disse, mas o frere mesmo, é que ele é um fotógrafo, ele iria, 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 iria. Mas ele disse, mas o cara? Échoute, mas eu inanação. Agora deду que ele estava alguma coisa que ele disse, vin unfoldou Como pedir fal Pittsburgh, afiyet shade Como se me eu trabalho aqui Como se eu trabalha aqui. Mas ele vai te oferecer de papel, você compreende? Que montrer isso é claro também. Tá que alguma outra me joer ou seja para sobre? para mostrar como eles não são desbrouillados eu sou gendarm, eu tenho o BPC minha mãe tem o BAC, mas ela é aides-soigna mas ela não trabalha ainda eu lhe disse, a mãe terminou sua formação de aides-soigna ele disse, sim eu disse, então, a mãe nunca piquei uma piqueira ela nunca trabalha em uma pequena ele disse, não, é de vez em quando ela se desbrouille eu disse, então, ela conhece uma clínica onde ela trabalha então, ela disse, ela é capaz de ir ver seus responsáveis depois ela disse, sim, é verdade est-ce que você pode me oferecer o meu papel que eu trabalho aqui? africain, eu quero que vocês entendam talvez seja em seu sistema francês porque eu vejo pessoas que me conhecem eu tenho o BAC, tudo e tudo mas eu não trabalha, eu me desbrouille em um colégio privado meu irmão, meu irmão, você te desbrouille em um colégio privado, você trabalha eu tenho o BAC, mas eu não trabalha eu fiz um entretien ménager em uma empresa meu irmão, meu irmão, meu irmão você faz um entretien ménager, você trabalha é na nossa mentalidade africana que nós temos que quando eu faço um tel trabalho não é trabalho, mas você trabalha em um colégio privado meu irmão, você trabalha lá mesmo se você tem o valor do seu colégio privado você trabalha, meu irmão eu não entendi, eu não entendi como você percebeu que eu trabalho? você percebeu isso? você fala para todo o que você trabalha mas você perguntou mas o outro, a fome você disse não, ela não é empachada mas eu falei mas então não interessa mas é fio de trabalho mas sobre um colégio eu disse que se você trabalha em um colégio então, a fome vai de tempo em tempo ela é capaz de dizer ao responsável do clinique eu quero um papel tudo e tudo não foi fácil mas eu vou comer para o Canada mas eu vou fazer um papel mas eu quero um papel para tentar fazer um pequeno concurso. Então, eu não pensei a isso. Veja você? Veja você? Então, na sua cabeça, ela não foi embaixada ao Chum de Kokodi ou ela não teve o concurso do Estado. Então, ela não trabalha. Veja sua percepção. Não tenha medo de um trabalho. Um trabalho, é um trabalho. É na mentalidade de nós, os africanos, é francophone. E é isso que nos tue. É por isso que nós temos que ter um trabalho. Não, ela é como assim. Ela é como ela. Ela é como ela. Ela é como ela. Veja como você se reflexiona. À l'époque, eu vi alguém que estava tratando minha sœur de laveuse de chiotes. Laveuse de chiotes, ao Canadá, você sabe o que isso dá? Minha vizinha que fazia trabalho à l'entretien ménagê. Entretien ménagê. Ou você está lá, você está lá. Então, ela é como se livrar ocho. Mas senti, você está lá, você está lá. Você está lá. Então, você está lá. para ver seu patron, para dizer que eu preciso de tel papis. Vamos também. Nós estamos aqui, nós vamos ajudar também ao país. Nos pais, nós vamos ajudar. Mas vamos, vamos, vamos ao menos de você mesmo. Isso significa que você está até mesmo até o último retranjamento. Eu não posso estar aqui. E aí, você está lá, tem papis que você deve fazer quando você vai viajar. Mas nós ainda vamos buscar os réseiros. Mas eu não sou de place. Eu não sou de place. Não! Você compreende? Nós não conhecemos. Se você precisa de dinheiro para fazer tel papis, tel papis, mas não, eu sou de parte. É como uma senhora ou uma senhora. Mas eu não sei fazer o registro de commerce. Mas eu não trabalho no Ministério do Comércio. Mas eu não trabalho no Ministério do Comércio. Então, se eu fazer o registro do Comércio, não temos que deixar essa a fazer. Eu não conheço ninguém lá. Eu não trabalho lá. Ou mesmo eu não passe para ir na casa do registro de Comércio. Mas eu não sei. 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 Então, eu preciso. Eu não sei. É isso daqui. Você não vai sim. Eu vou falar sobre사�跟你ustração. Eu vou fazer, você não sei. Eu estou não, blend jeans. Eu ac working called r도 Connect. Eu manda-me judged para sustentar. Mocê, no week-end ou no início, você vai guardar os seus filhos de blanco em meu quartier. Eu vim, eu vou te explicar, mas como uma bria, isso não pode ensiná-se. Você comprenair? Eu vi, aqui em Fréssau, não tem de novo, mas sem para a escola para ir para receber os filhos, mas... Eu sou desolada. E o programa educativo? O que você tem? Não há de programa educativo? Cê na que ela me diz... Não, o impacto, mas... Eu sei que tu faz isso, mas como assistiu... Um assistido maternel... Fizeram, o que, então... Então, faça a diferença, se quiser. Sim, é bem bom de me dizer, mas tem que fazer a diferença. É isso que nos tue. Ou seja, para se mocar de pessoas. Bem, eu estou desculpada, não podemos se mocar de pessoas, mas os que trabalham com os filhos do Canadá, os Estados Unidos, com vocês lá-bas, não tem mais. Uma vez mais ainda. Uma vez mais ainda. Então, não temos de me dizer o trabalho. É o mépris do trabalho que fazemos que não vá de lá. Você compreende? É verdade. É verdade. Seus irmãos e filhos se batem aqui para te ajudar a ir de lá. Aidez-les também. São dois mes se lavem. Eu posso te ajudar financeiramente, mas lá-bas, você tem que, você pode, você pode, você pode, você sabe a través do réseau e tudo. E aí, vamos, tentamos de se concentrar. Como eu lhe disse, quando você está seulindo, não é fácil. Como você vive em um país, quando você está seulindo todas as anos, EuCompriei o crie de cair de minha so ar. Ela disse que as anos ele diz, Tem há outros direi que pessoas são passados, eles disseram como eu, eu tinha pensado a manjado a gente, eu disse que isso podeаний, eu sempre disse para o creme que alguém precisa de alguém dá, há o sorte que você vai querer irer. Pois é, não está você que mantém o réseau, você pode ser apropo como eu digo, Os agentes de migração são autonome, Os dossiés podem ser acrível, Ele vai derrubar, mas um refusão, Souvent, eles colocam o refluxo mesmo sem explicação. Então, vamos nos prender aqui. Não podemos nos prender aqui, mas você teria tentado. Mas a única parte, são os pais que não se desvouem. Eles vão te ajudar, mas você não te ajuda. Por quê? Mas não se esqueça, que a vida de sua filha, não é a vida. Ah, sim, eu te envoio para que você achar sua vida, não é para mim. Então, você não pode te basar... Como você chama isso? Isso significa viver no bombo do bombo do outro. Você compreende? Não! Mesmo se você tem uma boa ocupação, mas não é para você. Você compreende? Então, você vai. Ah, sim, nós todos nos prendermos isso, nós estamos passando por lá. Nós temos investido tudo e tudo, e, bom, isso não dá um dinheiro. Mas o que eu sou eu, eu te envoio, se você investe com uma certa sua, com uma certa sua, não dá uma chance para o outro. Não be bloqueada para dizer não, você vai afirmar isso e tudo isso. Mas você faça isso e tudo isso. Quando há problemas, c'est sempre para você. Ah, sim, c'est sempre para você. Eu conheço uma pessoa, uma pessoa, uma pessoa que não é a cidade. Mãe, eu penso que eu respirou o grande souffro da minha vida, o dia que a minha filha entrou ao Canadá, porque ela tinha 4 crianças, a doida. Gente, o time para lá, ela tinha 4 crianças. Ela tem um sim great para cá. Ela tem um querido, mas não. mas não vai ficar bem mas não vai ficar muito bem a fazer essa sua é que você vai deixar a seu filho ela até para entrar a sua filha de bígia e tudo que ela passou quando ela serve ela não é fácil eu pensava que era fácil ela é assim como o reino bagbo tipo assim eu souffro Então, a feita de ué, se tu as terminado de fazer ué, você vai fazer um jogo, ela vai expusar a limusqueira ou a chibutimia, lá-bas, o furo, ela vai fazer um jogo, ela vai ser assim, como você fez para viver aqui, ela vai ser assim, como isso é assim, e depois, cada dia, ela vai ser aqui, até quando o marido, ela vai me divorciar, então, para fazer a parte, quando tu as venido fazer a parte, Poxa, você vai pôr-me a uma corda, você vai para o marido, mas quando você vai pôr-me a pôr-meu, a última que ela vai ser um coli, você vai ter a parte para fazer uma corre. Você vai a perfeitação como isso, você vai fazer isso. Então, não é fácil, você vai entender que, você vai fazer? Hoje, meu mensagem sabe que se você for em Afic, você vai para enviar lá em África, você vai passar para fazer uma conta para enviar para fazer isto. Tem que não é que a lição para fazer isso. l'agent, não é o do. Se você deve abaixar cada dia para amarrar o do vai sofrer a um momento. Então, isso significa que... mesmo se diz que há o agente na neige, você vai soulevar o braço para acerir o agente. Mas não é como isso. Já disse que desde o Rio de Janeiro, eu tenho 2 dólares apenas. Aqui, eu não tenho o agente. Aqui, eu não tenho o agente. Eu não tenho o agente aqui. Eu não tenho o agente, eu não tenho o agente. O Brasil não tem o agente na mão. Quando eles te dão o cadeado, eles te fazem o cadeado. Então, eles te dão o agente, eles te dão o agente. Não tem o agente aqui, não tem o agente. Se tudo o que eu quero, ele não tem o agente. Ele vai te dar... E, obrigado por... Ele vai te dar um cadeado. Um cadeado. Você viu que na primeira vez, quando eu comecei os seus sociais, ele vai dar um cadeado, ele vai dar um cadeado de 500 dólares para ir ao espaço. Eu disse, ah, lágrima. Ele vai dar um cadeado para ir ao espaço. Mas 500 dólares, se você me dar um cadeado, ele vai dar um cadeado. Ele vai dar um cadeado. Ele vai dar um cadeado. Então, para você dizer que a vida é dura. Então, se você está aqui, ela se bate, você se bateu aqui, ele se bateu para você bem. Então, você se bateu na mão também. Você se bateu um pouco a mão lá para o outro lado também para atrapá. Não, não é isso. Isso significa que é um só lado que vai fazer a lei e tudo sobre você. À um momento dado, isso não funciona. Então, eu disse que eu tenho a dizer. Não se abençoe. Não se abençoe. Como eu disse a ela, não se abençoe. Sim, é verdade. Você investiu lá. Você não vai dar um cadeado. Não se abençoe. Eu não sei. Eu disse que se eu não estou lá. Não se abençoe. Eu disse que, como nós não temos o esprito lá, mas de grandes investimentos, eu não sei. Eu não sei. Quando você construiu de grandes maisons lá, é por quê? Você construiu de coisas que você vai poder... Isso significa que você vai poder... que você vai poder... que você vai poder... Essa grande, essa grande, essa grande maisons lá-bas. Bem, em todo caso, cada uma forma de ver as coisas. Mas, como eu disse, isso não me interessa. Eu posso construir de pequenas coisas, só para minha mãe, minha mãe. E, bom, você não tem mais nada que o dinheiro aqui. Porque em 12 anos, o dinheiro também tem mais nada que o dinheiro aqui. Souvent, você envolveu de dinheiro lá. Isso diz que há esses fatos lá. Afinal, envolveu de dinheiro. Isso nos empolgou mesmo de mais ainda mais. after, від de meu quente dos anos, os seus locais com a ferramatemente afirm choreography Então, como eu disse, eu de Deus, muito amor, seriam alsaço aرض com a ferramatória. com a dit滞 downtown board, eles tsunam, ele disse-計 Adriano, tu és chanceu. Tu és chanceu de ter tomado em uma boa família. Tem plough a famílio, ela palavra é a sua mãe ainda, seus mutuosos. Ancle Zoco é océuíduô, ela vê essa avándula. Todos os mutuos estincos no� Central. Tem relologies e sempre sang в comunidade. Isso faz que não Wi prescription. mas Deus, não meu Deus, eu não sou de essa família né ? Mas, oi, 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 não evoluiu não, tem famílios como assim né ? O meu colo é também no funerio, não quer dizer, tem uma a caminho de fazer cor, vai acompanhar o coro, vai acompanhar o coro faz 6 meses lá-bas, em 6 meses lá, o meu filho está em� corresponds com o caro da Ivoceps aqui. Tudo isso faz que, não evoluiu não, mas, olha que não, olha que não, olha que não, olha que não, acha que se vê. Eu disse, oh, meu amor, seus irmãos são estrangeiros, seus irmãos são séquem os blancos, mas eu disse, oh, seus irmãos são séquem os blancos, nós vamos guardar o corpo até 6 meses, tudo isso, isso está empurrindo, isso está empurrindo, o que é a chegado, é a feri lá, e aí, e vai passar, mas não, 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 é sempre, toujours. Dans ce qui va nous appauvrir. Oui, c'est ça, hein? La fille a dit tous les funérailles, la dame m'a dit, oui, je vais pas l'appeler de la fille, c'est une danseuse. Tous les funérailles de ma famille, c'est moi. J'ai dit, ah, mais c'est toi seul, hein? C'est la seule bouche là qui souffre. Dans ce là-bas, on regarde seulement. C'est pour ça qu'il faut pas baisser les bras. Tu as essayé? Essaie pour la dernière. On va mettre en prière tout et tout. Tu as essayé? Dieu se essa pour elle peut marcher. Quand tu es seule, quand tu es seule en Occident, c'est difficile. C'est difficile quand vous êtes peu et puis vous vous entendez. C'est pour ça que je vous donne des conseils. Quand vous envoyez vos soeurs, que déjà tu l'aides à faire, quand tu as vu que tu as fait pour elle et puis ça commence à aller là. Tu sors de sa vie tranquillement. Quand tu es trop dans la vie de ta soeur et tu prends son aïe, tu rembourses pas. C'est là, Palabre va quitter. Moi, moi, je prends l'aïe de ma soeur, je vais te rembourser haut. Je te rembourses, mais souvent, je mets au moins 10 dollars dessus. Merci beaucoup. Mais non, tu te dis que non, je l'ai envoyé. C'est dans l'esprit de je l'ai envoyé là. C'est là, Palabre va sortir. Et quand Palabre est sorti, ta soeur est en Occident. C'est gâté pour vous deux. C'est gâté pour vous deux. Et souvent, quand c'est gâté, vous mettez aussi les enfants dedans. C'est pour ça qu'il faut éviter tout ça. Tu envoies ta soeur, au début, tu l'aides. C'est là, il y a ce papier-là. Mais j'ai dit que je m'en vais vivre dans le Manitoba. Tu l'accompagnes là-bas, dans le Manitoba. Elle s'en va là-bas, elle vit là-bas. C'est encore mieux parce que dans le temps des fêtes, même, tu peux t'organiser pour rejoindre ta soeur. Ta soeur n'a pas besoin d'être tout près là, 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 à côté de toi. Je vous ai dit que c'est la proximité qui crée souvent des frictions. Donc, tout ça, la pensée à ça. Vraiment, merci beaucoup pour tous ceux qui m'ont envoyé des étoiles. Je vous ai laissé un message pour vous qui venez d'arriver sur appel d'immigration, contrat de travail. Un message en début de vidéo. Allez l'écouter. Merci beaucoup. C'était ça mon message ce matin. Ne baissez pas les bras. Si vous avez essayé pas plusieurs fois avec la famille, avec d'autres, si ça n'a pas marché, vous commencez avec certains d'entre eux. Et puis, Dieu va faire. C'est Dieu qui décide de tout. Oui, c'est vrai. On ne veut pas qu'on croise les bras pour dire Dieu, Dieu. Mais à un moment donné, on doit se battre aussi. Prenez soin de vous. Ciao, ciao. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501